Transcrição e Legendas Pedro Negri Grande Rombo Bom trabalho, cara. Mas não valeu a pena. Filme inédito No Cine Record Especial Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rogério Meida Chaves. Pessoal, vim trazer pra vocês aqui hoje esse filme em DVD aqui do Dolph Lundgren, O Grande Roubo. É um filme que foi lançado diretamente aí no streaming, no mercado de vídeo. Quem quiser assistir aí no streaming, pelo Prime Video você consegue assistir ele. Ele tá disponível lá no Prime Video da Amazon, tá? Mídia Física, você vai encontrar aí... Parece que ele tá na Videopérola ainda, não tenho certeza. Mas dá uma espiadinha na Videopérola que você pode encontrar esse DVD. Eu comprei lá. Apresentar pra vocês aqui, né? Dolph Lundgren com a pose aqui, né? Segurando a arma aqui, todo posudo, né? É um filme de R. Ellis Fraser. Aqui, o disco, ele tem a mesma arte da capa. É um filme distribuído aqui no Brasil pela empresa California Filmes. Aqui é a capa, aqui é a lombada, aqui é a parte de trás, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o DVD, né? DVD original aqui, pessoal. Vocês podem ver aqui. E vamos lá, pessoal. O filme, ele tem a opção no áudio, no inglês e português, o 5.1, legendas no português. Duração do filme, aproximadamente, 86 minutos. Vamos lá na sinopse do filme. A CIA pede a um ladrão profissional para invadir o cofre da parte superior da prisão de Guantámano. Bem, e recuperar informações importantes e confidenciais que estão armazenadas lá. Quando o chefe do cartel local descobre que o cofre foi invadido e que, além das informações, milhões de dólares em dinheiro que estavam armazenados no cofre também se foram levados, ele envia alerta a todos os bandidos profissionais para tentar recuperar o dinheiro antes que o exército mexicano apareça com reforços. Então, tá aí, pessoal. Esse é o filme policial aí, né? Que tem aí espionagem, narcotráfico, polícia e tudo mais. Filme de ação convencional aqui com o astro sueco Dolph Lundgren. Esse filme tem a censura de 16 anos, pessoal. Eu vi o filme... Não, é um grande filme, mas também não é um filme ruim, assim, para aquelas filmes horríveis. É um filme mediano. É um filme aí para fim de noite, para assistir sem muito compromisso. Que esses filmes aí na fase da carreira do Dolph Lundgren, que são lançados aí... Ele tem muitos filmes lá no Prime Video, né? Ok, pessoal? Então, tá aí. Essa é a edição aí em DVD do filme do Dolph Lundgren, O Grande Roubo. Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas aqui do canal um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.